Bem, daqui é Antón de Rondbeck e estou-te a fazer este vídeo hoje porque neste momento com certeza quando estás a ver este vídeo já estou a caminho do nosso evento Life Extreme em Fátima e como com certeza recebeste vários e-mails soube a falar sobre o evento, que é importante realmente estar nos eventos porque é lá onde acontece toda a magia, é lá onde nós conhecemos as pessoas que fazem realmente este negócio da Empower Network e dos Lazy Maness League, este grupo fantástico onde tens todas as ferramentas necessárias para iniciar este negócio da Empower e portanto é ali que podes-te questionar, fazer perguntas e vais tirando as tuas dúvidas nestes eventos e portanto é um conselho que também te dou, não deixe de não ir a estes eventos, é uma prioridade de estar lá, de ver com teus próprios olhos, quem que são as pessoas e portanto este negócio é realmente fantástico. Enquanto há outros negócios que são feitos somente na internet e são muito, é uma opção de cada um, enquanto este nós estamos presencialmente, estamos lá para nos mostrar, estamos lá para fazer, mostrar que é possível ganhar online, ok? É um negócio como qualquer outro e portanto é isso, é o conselho que te dou, não deixes escapar estas oportunidades porque é fundamental. Se decidiste e de estar lá, muitos parabéns, és realmente, fizeste a melhor opção que podias fazer, és estar lá no evento, se ainda não fizeste esse passo, realmente recomendo para a próxima vez que venhas porque tudo que vai acontecer lá nestes 3 dias não se vai repetir, não penses que para a próxima será igual, nós não fazemos os Lazy Minutes League, ok? O grupo nunca faz um evento igual como o outro, portanto, tudo que está lá, tudo que vem vai vir hoje, portanto, enquanto estás a ver este vídeo, tudo que será lá apresentado, todas as novidades, tudo é único e não se repete, portanto, é algo que tu perdeste neste momento, que não vais recuperar novamente, portanto, é um conselho que te dou, não deixes escapar nenhum evento, se tens a hipótese de estar lá, é pegar em ti, tomar esse passo e estar nos eventos, é isso que eu quero deixar aqui com este vídeo e espero que tudo corra bem contigo, que dês também o passo seguinte, estás aí num negócio, dá o passo seguinte e é assim que vamos, vamos alcançar o nosso sucesso, as nossas metas que nós temos, ok? Aqui é possível, aqui é tudo isso, é possível, basta tu quereres que seja, ok? Fica bem, aí tudo de bom, um resto de bom fim de semana e até ao próximo vídeo, vou deixar com certeza os links para tu poderes talvez acompanhar o que vai acontecer no Life Stream, mas todos esses fotos ou o que pode ser, não será igual, não será a mesma coisa, mas vou-te deixar aí os links para tu, vou tentar deixar umas fotos do evento, ok? Fica bem, daqui António de Rondebec e deixo aqui um bocadinho desta imagem lindíssima aqui da praia, aqui da costa portuguesa, aqui do Algarve, sul de Portugal, ok? Tchau, tchau e até já! Tchau!